Obrigada, presidente. Presidente, venha a essa tribuna hoje para parabenizar o Partido da Social Democracia Brasileira pelos seus 27 anos. Hoje faço parte desse partido há 16 anos, o partido responsável por grandes mudanças no nosso país e onde vemos a conquista nas últimas eleições, onde tivemos a simpatia e o voto de mais de 50 milhões de brasileiros. Esse partido que hoje conta com 1 milhão e 400 filiados, cada vez mais chegando perto da nossa população e trazendo as pessoas a fazerem parte dessa mudança no nosso país. Tivemos recentemente uma pesquisa da Datafolha, onde apontou pela maioria dos brasileiros a opção pelo PSDB. Então venho aqui hoje fazer o meu registro. A todas as pessoas importantes desse partido e principalmente aqueles que ajudam na construção do Brasil que queremos, na construção do Brasil que acreditamos, lutando por mais igualdade e pela democracia do nosso país. Deixo o meu registro lembrando de Franco Montoro, lembrando do Fernando Henrique Cardoso, responsável pelo nosso plano real, lembrando aqui dos nossos deputados federais, dos nossos senadores, lembrando dos nossos prefeitos, os nossos realmente representantes que estão levantando a bandeira do nosso partido e todos aqueles que acreditam através da juventude do PSDB, do PSDB Mulher e do Tucanafro, dos movimentos sindicais também. Deixo meu registro e meu parabéns ao Partido da Social Democracia Brasileira. Muito obrigada, presidente. E não que sejam menos importantes... Um segundo encaminhamento... ...no meu estado de São Paulo.